MÚSICA 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 Peraí, peraí, calma aí, porque eu, eu não acredito, porque eu tava bem calma lá, assim, calma, de repente foi como, como um animal, um animal que surgiu, você cantou como, uou, uou, olha. Quando eu canto, você sente isso? Porque eu já te contei o meu segredo. Ah, é? Qual? Eu sou irresistível. Sou o quê? Sou irresistível. Ah. Mas quer saber de uma coisa? Eu sinto a mesma coisa quando eu te vejo patinar. Me contagia sua emoção, sua paixão, tudo. Tudo e você gostou da música? Adorei. Sabe o que eu mais gostei? Do quê? De como você canta. Digo, dá pra ver que se emociona muito e que você interpreta muito bem. E isso é o mais importante, porque assim você vai se conectar com o público. Adorei. Adorei o que você disse. E com certeza eu vou seguir seu conselho, porque é uma grande oportunidade. Fora que tive que enfrentar o meu pai, tive que fazer milhões de coisas pra seguir o meu sonho. Já sei. E você vai se dar muito bem, Matheus. Olha, todos esses sacrifícios que você fez vão valer a pena. Então, confie em mim. Confio. Tá. Confio e, na verdade, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade e é a chance de eu mostrar pro meu pai que eu consigo viver da música. Por isso eu tô disposto a deixar tudo pra alcançar meu sonho. Como? Ei, peraí. Deixar tudo? Eu também tô incluída? Ah, eu não te disse. O nosso lance acabou. Eu me esqueci de te avisar. Ah. Não, mentira. Ei. Olha, essa piada é de muito mau gosto, Matheus. Muito mau gosto mesmo. Mas, se continuar bancando engraçadinho, eu vou procurar outro namorado. Não, não, não. Fica aqui, fica aqui. Ah, verdade? Verdade. Eu nunca faria isso. Nunca faria, nunca deixaria que nada nem ninguém nos separasse. É sério. Ai, que casal lindo que é o teu, né? Ai, sim. Que casal mais lindo. Pena que eles não vão durar mais muito tempo. O que tá planejando? Já vão saber. Não insistam. Daqui a pouco. Não entendi o que vai fazer. Podem deixar comigo. Sei perfeitamente o que eu tenho que fazer. Tô preparando o terreno muito aos poucos. Meu plano já tá em ação. Ah, pobrezinhos tão apaixonados. Não tem ideia do que os espera. Ah, uma mensagem. Ei, quem te manda tantas mensagens? Deixa eu ver. É de uma fã. Ah, a mesma que te deu aquela camiseta feia? Sim, é a Carifan 2000. Mas agora não tenho tempo. Porque eu sou 100% da menina Deliver. Olha, é bom mesmo, tá? Bom, vamos continuar? Faça uma pausa com as suas fãs e vamos continuar. Ok. Canta. Ei, parece que essa tal Carifan, não sei como se chama, tá muito interessada em falar com você, né? Você vai me desculpar, mas você precisa entender que não tem nada mais importante que estar com você. Então, vamos desligar o celular. Perfeito. Agora estamos tranquilos e continuamos com a música. Toco. Vai. Tchau. Eu não suporto. Eu não suporto.